Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa. Eu sou Renato Monteiro, estou aqui de novo para fazer mais um dia de churrasco, né? Com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, estou aqui de novo para fazer mais um dia aqui, né? Aquele sempre acreditado, né? Sem Deus nós não somos nada, né? Com Ele a gente consegue alcançar tudo na nossa vida, né? Por isso que a gente tem sempre apegado a Deus, né? Os momentos fáceis, os momentos difíceis, é Ele que dá a nossa direção, tá bom? Quero mandar um abraço aí para todos os inscritos e para quem também não é inscrito e está passando a primeira vez aqui no canal Churrasco em Casa. O canal Churrasco em Casa é um canal batidão aí, ó. Tudo simprão mesmo aqui, a gente faz churrasco o que a gente tem, entendeu? Então é isso que é, na maneira mais simples possível, tá bom? Hoje eu vou fazer para vocês aí um bistecão do acém, é o que deu para comprar esse domingo. Hoje é o domingo dia dos pais, né? É um domingo especial aí, né? Então aí na sua casa aí, não importa o que você tenha, você entendeu? Não importa que se você tiver aí um colchão duro, se você tiver aí um alcatra, se você tiver uma picanha, se você tiver aí um acém, entendeu? Isso não importa, tá? O que importa é que você está na sua casa comendo o seu churrasquinho, isso que não tem preço, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou fazer aqui dois tipos de carne. Eu vou fazer o acém, certo? O acém aqui, o bistecão do acém, ó. Olha o tamanho da peça aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fazendo a moda bruta. Então assim, você pode entrar com o sal agora ou você pode entrar com o sal depois, tá? Se você entrar com o sal depois, se você entrar com o sal de parrila, ele é melhor, tá? Se você depois entrar com o sal grosso depois, aí o sal grosso ele acaba tendo mais uns... 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 uns pedaços maiores. Né? E aí não fica tão legal, tá? Como eu vou usar o sal de parrila, eu vou salgar depois, tá? E eu vou fazer também o contra-filé. Peguei você de pé. Ó, contra-filé foi o cunhado que trouxe. Então eu não vou fazer a comparação. O acém contra-filé. Eu vou fazer um mistureiro e não ver qual que é o melhor. Pra mim as duas é boa. Ó, tá vendo? Tão aqui. Então eu vou fazer primeiro aqui o... Eu vou fazer a prova. Qual que é a melhor? A minha cunhada tá aqui? Eu vou falar que a picanha vai acreditar. Vai acreditar? Ó, então eu vou pôr aqui. Ó, eu tô pôndo aqui no alto um pouco. Porque eu coloquei uma lenha do limão aqui. É... O brasileiro não tá forte. Aí, ó, deve ter alguém que vai falar assim. É, o cara não sabe nem essa carne. Tá levantando fogo pra carne. Meu, é lenha. Lenha não queima igual... Igual carvão. Entendeu? Pode pôr sim, que pra mim aqui... O pessoal não sabe ler mesmo. Não sabe diferenciar. Aqui, ó. E agora eu vou entrar com... Olha aí, que filhação bonita. Mas o que que chama isso aqui, milhinho? Contra filé. Ah, ninguém sabe. Só você. Manda um abraço aí, milhinho. Um abraço, Marcão da Vila Alpina. Aí, Marcão, tá ensinada já, viu? Ó, operação aqui de contra filé. Ó, só que isso aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. É... Dois pedaços, eu vou pôr sal. E esse aqui eu não vou pôr. Aí eu vou fazer a comparação. Vou usar o sal de parrilha. Ó, segue eu lá no... No Instagram. Instagram. Instagram, né? Fica, fala. Uhum. Churrasco em casa com o Renato Monteiro. Acompanhe eu lá. Vai ter umas fotos de churrasco lá. Tem foto minha. Foto da Yasmin. Aí, tá pronto. Isso aqui é bom que é rapidinho. Isso aqui é uma gordurinha da hora, hein? Tá, isso aqui tá bom. Essa gordurinha aqui você tira pra fazer um tropeiro. Hum, Sebastião no céu. É, isso aí. Por aqui. É, tem uma linguiça também que não faz parte do vídeo não, tá? Ela tá aqui de... Contrapido. Por aqui embaixo pra dar uma torada. Beleza, pessoal. Daqui a pouquinho eu já corto. É... O assado desse aqui... Ele é rápido, né? Então por quê? Porque é uma carne... Uma carne do tamanho e espessura menor, né? Então ela arrasa rápido, né? Porque eu acredito aqui com uns 15 minutinhos. No máximo aí, 20 minutinhos e já tá comendo. Ou até antes. Tá bom? Daqui a pouquinho já mostro o assado pra vocês aí. Falou? Aí, pessoal, ó. Então vocês podem ver aqui, ó. O líquido, ele já tá... Ele já tá começando a subir, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que selar, certo? Essa parte de baixo aqui, né? Certo? Então eu vou selar pra depois eu virar. Certo? É... O que que eu vou fazer agora? Eu vou... É... Abaixar um pouquinho mais... Jesus amado! Alala! Nossa, filha! Acho que dá nem... Acontece mesmo na melhor família. Eu achei que eu não ia fazer... Você vai dar risada, Yasmin? Deu pausa, já deu pausa. Deu pausa, não, né, filha? Não, não deu pausa. Não, não deu pausa. Não, não. Ó, filha, se o pai não fizer uma palhaçada, não tem jeito, filha. Não tem. Agora eu vou pegar com pano. Ai, esse aqui... Meu dedo tá tão queimado ultimamente que dá feio. Pronto, filha. Ó, mostra aqui, pessoal, filha. Tô mostrando. Nossa, que ignorância pura. Ó. O que aconteceu? Queimei o dedo. Aí, mostra o que aconteceu, ó. Olha, 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 cheio de bolha no dedo aqui já, ó, olha. Nossa. Mas não, vem pra mostrar a bolha. Vem pra mostrar a carne. Vem mais parte. Ó, certo? Então tá aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, pessoal, ó. Tá tudo subindo o... O sangue, né? Isso aqui não, né? Isso aqui é meio globina. Certo? Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Vou selar a primeira sapato, tudo de baixo. Aí depois eu viro. Aí finalizou, aí eu corto. Aí na hora de cortar, você vai qual é o ponto seu de preferência. Aí você vai no seu ponto que você quer aí. Ou você quer bem passado, ou você quer mais passado. Você quer o ponto, ou você quer chiclete, ou você quer que chute, ou você quer... E você escolhe o que você quer fazer aí. Tá bom? Daqui a pouquinho é mais o resultado. Beleza? Ó, pessoal, agora eu vou virar aqui. Tá bom, ó? Ó como vocês podem ver, ó. Já virei. Essas duas aqui, ó. Ó, então, sei lá, aqui o contra-filé. É. Agora eu vou virar aqui. Certo? Agora eu vou virar o bistecão. O bistecão vai virar a bistequinha. Então eu selei primeiro uma parte. Agora eu vou virar aqui pra selar a outra, né? Que não... O bistecão virou bistequinha. Aí, ó. Certo? Aí você vai fazer na sua casa o ponto que você quer, né? Tá? Ó, aqui, ó. Ó, lembrando. Esse aqui está sem sal. Esses aqui estão com sal. Tá? Beleza? Agora aqui, mais uns cinco minutinhos, já vai estar pronto pra nós comer. Tá bom? Beleza, pessoal? Falou! Aí, pessoal. Chegou a hora de finalizar a nossa bistecão do assém ou contra-filé. Quem que vai aparecer aqui? O que você vai fazer aqui, filho? Aí, ó. Oi, gente. Agora, manjinho, fica ali do lado aí que o papai vai cortar a carne, tá bom? Fica aqui pra você dar o palpite, tá? Ó, fica aqui do lado. Vem aqui, neninha. Peraí. Sobe aqui. Vai conversando com o pessoal. Deixa eu ir longe de você aqui. Fica longe do papai. Essa faca aqui, ó. Quem deu pra mim de presente foi o Emanuel, o amigo meu que serviu comigo em Lins. Oi, Emanuel. Obrigadão pelo presente aí, hein? Ó. A facona agora. Agora melhorou a minha faca. Essa cara é tudo mais séria que o vice-magu. Fica longe do papai aqui, tá? Ó. Então, aqui eu estou tirando aqui a bisteca. Certo? Do assém. Né? Certo? E vou tirar aqui o contra-filé. Ô, pessoal. Eu coloquei sal aqui no contra-filé, mas eu perdi qual que foi que eu coloquei. Era o da ponta. Hã? Era o da ponta. Ah, da ponta. Lacei lá. E qual que foi agora? Mas tem importância que o pai vai colocar o ponto. O pai vai colocar o ponto. Cuidado, filha. Vai cair aí. Ó. Ó, vou dar um pedação aqui. E agora a gente vai cortar. Ó, lembrando vocês, eu não coloquei, tá? Eu não coloquei sal no assém aqui, tá bom? Quem vai experimentar e vai falar é a Helena. É. Tá? Enquanto a carne está tirando ela daqui. Oi, Fianna. A Helena e a Helena. É. Enquanto estou tirando a carne aqui e dá o tempo dela descansar, né? Eu quero agradecer aí a todos os inscritos que acompanham o canal Chuvazzo em Casa. E é uma grande satisfação que vocês estão aqui, estar aqui junto comigo, tá bom? Então eu vou finalizar agora em homenagem a todos os pais, tá bom? Vou fazer uma oração assim bem simples pra vocês, né? Que é bem simples aí, né? Que todo mundo conhece, tá bom? É a oração do Pai Nosso pra vocês aí, tá bom? Helena, então vai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupou nosso de cada dia que está aí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas esvareis no mal. Amém. Uma oração simples, né? Muito emocionado, cara. Muito gostoso demais. Então vamos, vamos cortar aqui, ó. Ó, ó, como vocês podem ver, eu não entrei com o sal, tá? Deu tempo da carne descansar. Mas você não vai botar no sal? Fui, quem bota é galinha, filho. O pai não bota. Quem bota é galinha. Ó. Fia, vai cortar agora. Cortar bem fininho aqui, porque... Eu estou cheio de criança aqui, são tudo banguelas, os lindês são tudo um. Ó. Esse aqui é o pedaço do assém. Peguei na linha do teu. Ó, esse aqui é o assém, certo? E esse aqui é o contra filé. Que delícia, que delícia. Foi feito na linha do limão, tá? Ó. Menininha. Você quer vir experimentar, filha? Aí, ó. Pera aí, filha. Cuidado aí, hein. Tá aqui. Eu vou dar uma entradinha no sal. Vê, menininha, experimentar aqui, filho. Eu quero sal. O que é que isso aqui é sal? Isso aqui é carne, só doido. Ó, uma pitadinha. Aí, escolhe, filha. Esse aqui é o contra filé. Olha aí. Hum. Bom. Ela pega a carne maior. Hum. Eu não gosto de gordurinha, né? Esse aqui não tem gordura, filha. Pensa aqui. Cimenta aí. Quer pôr no seu pouquinho? Sim. E aí, fala como ficou. Vai pra câmera lá. Bom. Ó. Isso aqui é o miolo do acento. Miolo do acento. Não, ó. O buicetecão do acento. Hum. Sol. Os dois estão top. Beleza? Isso aqui foi mais uma receita do canal atrapalhado churrasco em casa com o Renato Monteiro. Beleza? Dá um tchauzinho lá, nirinha. Vi, dá um tchau, filha. Presta atenção. Eu vou receber uma mão de comida. Olá, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto